Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. Começamos com ótimas notícias. Três trabalhos da Universidade Federal do Paraná foram premiados no Encontro Brasileiro de Divulgadores da Ciência, que aconteceu em São Paulo no último fim de semana. O trabalho Pergunte aos Cientistas, feito pela Agência Escola, que tem como objetivo aproximar a sociedade das pesquisas feitas na UFPR, saiu vencedor na categoria Pesquisa. O programa Intentar, implementação de um programa transmídia para a mediação das ciências polares e mudanças climáticas, que é uma parceria entre a Universidade Federal do ABC Paulista e o seu setor de Ciências Biológicas, aqui da UFPR, conquistou o prêmio de melhor trabalho apresentado na sessão de pôster de relato de experiência. Para fechar a premiação, o projeto Meninas e Mulheres na Ciência, que divulga o trabalho científico de mulheres, recebeu menção honrosa como o melhor pôster de pesquisa. Parabéns aos premiados! Você que vai prestar o vestibular e está a mil nos estudos, quer conhecer melhor os livros de literatura que vão cair na prova desse ano? A Fundação Cultural está promovendo rodas de leitura com mediação das obras. O evento acontece às quartas-feiras, na Casa de Leitura Paulo Leminski, em dois horários, dez horas da manhã e três da tarde. A entrada é gratuita, aberta ao público. Serão analisados o contexto histórico e informações adicionais sobre as obras, para facilitar a compreensão dos vestibulandos. Além da roda, todos os livros comentados estão disponíveis para empréstimo, sem custo nas Casas de Leitura da Fundação Cultural. Lembrando que o evento ocorre até o dia 19 de outubro e a programação pode ser vista no link abaixo ou na descrição do vídeo. A UFPR ganhou 16 novos laboratórios na última semana. Eles foram inaugurados no Bloco de Química e têm capacidade para turmas de até 24 alunos. Com isso, os estudantes ganham mais qualidade para o aprendizado, em espaços que correspondem às necessidades técnicas e estruturais das pesquisas. O Bloco Didático será utilizado nas aulas de graduação e para pesquisas das áreas de Química, Farmácia, Engenharia Química, Biologia e demais cursos do departamento. Para conferir como foi a inauguração, acesse a matéria completa no portal da UFPR. Se manter informado sobre o que acontece na UFPR ficou ainda mais fácil. A Superintendência de Comunicação da Universidade está disponibilizando novos canais pelo WhatsApp e Telegram para divulgação de informações selecionadas sobre a nossa Federal. O serviço é destinado para qualquer interessado de forma gratuita. As mensagens serão enviadas apenas em horário comercial, de segunda a sexta. Esse novo canal visa uma maior proximidade da UFPR com a sociedade, porém não será um canal de comunicação direta para responder às dúvidas. Se interessou? Acesse o link abaixo e confira como receber as novidades da Universidade direto no seu celular. Você já pensou em participar das eleições e ainda ganhar horas formativas? O projeto Universidade Amiga da Justiça Eleitoral, uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e algumas universidades, garante até 60 horas extracurriculares para os estudantes da UFPR que se inscrevem como mesários voluntários. Os alunos podem se inscrever online pelo site do TRE Paraná, pelo app e-título ou presencialmente no fórum eleitoral mais próximo. Para mais informações, assista o Informa da UFPR TV pelo QR Code abaixo. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!